Esta é a nova boutique Onde cada laço é chique Se estar na moda é um prazer Tenham de nos conhecer Se acham que estar na moda é chique Pois venham todos à minha boutique Bem, o que é que achas? São lindos os laços Nós já temos três pedidos Vou já embrulhá-los Entre! Como é que passar? Preciso de um laço preto para esta noite Vou fazer agora mesmo, um pra si Esplêndido, voltarei brevemente Onde é que está a fita preta? Está ali na gaveta Ah! Ah! Vá lá! Aparece coelho! Ah, acredito! Margarida, acabei de ver Um coelho? Também eu! Cucu louca! Está um coelho no teu relógio! Ah! E chamam-me a mim de Cucu? Aquele coelho está a alguns por aqui Nós temos de o encontrar Encontrei-o! Ah! Não, Margarida! Está aqui! Não! Está aqui! Ah! Não! Ah! 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 Mas que coisa! Aqui está ele! O quê? Não! Aqui está ele! Encontrei-o! Não! Ah! Espera! Ah! Ah! Eu... Ah! Aqui está ela! Ah! O meu laço já está pronto Ahm... Bem... É que... Desculpe! Nós tentámos fazer o seu laço Mas um coelho apareceu aqui E ali E então num lado! Oh! Estou a ver exatamente O que é que se passa aqui Do novo para o velho Abra cá, coelho! Você é mágico? Oh, sim! Pinguini! O magnífico! Isso deu-me uma ideia! Hã? Oh! Gravou! Ha! Obrigado, Mini! Tá-tá! Como é que fizeste aquilo? Magia! Ha! Esta é a nova boutique Onde cada laço é chique Se estar na moda é um prazer Tenham de nos conhecer Se acham que estar na moda é chique Pois venham todos À minha boutique E aqui está, Mini! O teu novo ar-condicionado! Ah! Blá, blá, blá! Oh! Obrigada, Clara Bela! Sem problema! Fiquem bem! Oh! Agora já podemos acabar A nossa nova montra É isso mesmo! Oh! Oh! Marguerida! Não achas que está frio? Não sei Está... Frescosa! Se não desligarmos aquela coisa A minha boutique vai tornar-se Numa breve tique! Um dia de neve! Um dia de neve! Oito! Desligamos a máquina! Oh! Tenho uma ideia! Boa pontaria! Está a voltar ao normal! Espero que sim! Vamos voltar ao trabalho! Não está a ficar calor aqui! Parece uma ferradeira! É! Para onde é que foi a neve? Parece que estamos num deserto! Temos de desligar! Oh, não! Está no voleiro! Oh! Não fez nada! Ai, meu pé! O quê? Ok! Já chega deste esquisito! Carrega! Carrega! Eu acho que eu usei da sorte! Oh, não! Oh, oh! Ah, agarra-te! Deve agarrar-me! A quê? É isto! Oh, Bibi! Esqueci-me da minha... Oh, bolas! Aí está ela! Já está! Bem, se precisarem de mais alguma coisa arranjada, já sabem! Adeus! Olha! Pelo menos temos um chapéu de chuva! Oh! Esta é a nova boutique Onde cada laço é chique Se está na moda é um prazer Tenham de nos conhecer Se acham que está na moda é chique Pois venham todos À minha boutique Minhas meninas! Temos de terminar uma super encomenda em menos de uma hora! Mas graças a nossa especial laço tástico 3000 Eu sei que vamos conseguir! Como é que funciona? Observa! Então, primeiro sai a fita Nós carimbamos um padrão Adicionamos o brilho E por fim Controlo de qualidade Tem bom aspecto! E a máquina trata do resto Aqui é onde se fazem os caracóis E depois a pintura A prensagem E por fim Passa por um misturador de laços E assim nasce o laço! Bom trabalho, Cucu Louca! Que lindo laço! E agora? Vamos começar a fazer laços! Eu atendo Volto já já A bola está a andar muito depressa! Ela precisa de ajuda! Vamos! Isto não vai subir! Oh, não! Escape preso! Não, meteu! Oh, não! De preso! Vamos salvar a Clarabela! Estamos mesmo atrás de ti, Clarabela! Estamos de mal-cantadas! Estou bem! Oh, Minnie! Olha! Está indo para dentro do misturador! Anda! Oh, misturador! Oh, bolas! Oh, sou um laço! Encoberta, pronto! Tu estás bem? Estou completamente abalada! Uau! A devida, meninas! Acabámos de receber uma encomenda tripla! Mais de mil laços! A pausa acabou! Vamos voltar ao trabalho! Ah! Esta é a nova boutique Onde cada laço é chique Se está na moda é um prazer Tenham de nos conhecer Se acham que está na moda é chique Pois venham todos A minha boutique! São os últimos dois laços E está pronto! Já está! Olá, Minnie! Olá, senhora Parkins! Adivinhem quem é que eu trago comigo? Oh! Oh, bebê é aqui! É tão adirável! Oh, bebê lindo! Tão fofinho! Sabem, esta porquinha precisa de ir às compras Vocês podem tomar conta do bebê por mim? Bem, eu... Adeusinho! Coisinha fofa! Margarida, tu acalmas o bebê enquanto eu passo o papa Oh, está bem Não estou cá! Já estou cá! Eu trote isto! Olha, bebê Lenky! Os bebês gostam de mim ou não? Lenky! Não! Ele é onde? Vida cá! Ei, bebê! Ai, bebê! Ai! Fiu! Ah! 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 Oh! Oh, bebê! Não, espera! Ah! Ai! Bebe! Oink! Ah! Boa, 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 boa! Muito bem. Vamos lá acalmar agora, Onki. Pronto para a papinha? Deixa ver a temperatura. Vou preparar outro leite. Oh, tem calma, Onki. É isso. Toma, toca música de amalar. Está bem. Bebe, Onki, para não chores, tudo vai ficar bem. Bebe, Onki, dorme já, que a mamã já vem. Ele portou-se bem. Pua, joadurável. Que maravilha. Vou arranjar as unhas e depois vou ao cinema. Estou tão contente por ter encontrado as minhas novas amas. Oh, não! Outra vez! Bebe, Onki! Ora, olha cá! Esta é a nova boutique Onde cada laço é chique Se está na moda é um prazer Tenham de nos conhecer Se acham que está na moda é chique Pois venham todos à minha boutique Ei, Tia Mini, esse laço é para mim? Ou para mim? Na verdade, é para... Vocês as tuas! Obrigada! Olá, meninas! O que é que estás aí, Margarida? Estive a ver o programa Muda Sua Loja E acho que a boutique precisa de uma remodelação Remodelação? Oh, remodelação! E vais fazer o quê? Oh, sabes? Uma coisa assim mais... Arrojada? Oh, não! Tens a certeza disso? Ah, e começamos por onde? Eu digo sempre Começar pelo princípio E trabalhar até ao fim E aqui? Que tal? Está ótimo! Bem? Ah, onde é que ponho esta? É importante? Hã? De quem são estas pegadas espalhadas pelo meu chão novo? Vamos passar! Que maçada! Há alguém aqui que não está a prestar atenção? Aham! Aham! Alguém viu o mardelo? Vê na mesa, Cuculota! Oh, encontrei! Mili, tens de carregar para tirar os altinhos É, Mini! Queres pintar? Adorava! Excelente! Tia Mini, está toda tão... diferente? Sim, está diferente, é verdade Queres dizer que vamos deixar isto assim? Claro! Não está uma beleza? Agora, uma pequena limpeza com o aspirador Ah! Acuenta-te, Margarida! Cuidado! Oh, 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 bola! Oh, Margarida, a minha nova boutique está linda! Vês? Mudar é uma coisa boa! A mim parece-me que está tudo igual! Minitoons, o Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz parte do Disney Junior 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 Legenda por Sônia Ruberti